E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, porém, rapaziada, eu tô um pouco chateado. Sério, eu vou contar pra vocês aqui o motivo de eu tá chateado. Cês já devem ter entendido aí que o motivo é basicamente pela passageira que a gente conheceu no Uber ter feito uma trollagem comigo, sabe? Mano, eu não sei se foi uma trollagem ou se foi tipo algo na maldade mesmo assim, né? Tipo, geralmente quando é trollagem é porque a gente tá fazendo uma brincadeira. Agora quando a gente, tipo assim, engana, quando a gente, tipo, dá o golpe é porque na maldade de trollagem não tem nada. E eu vou explicar pra vocês aí o que foi que aconteceu. Antes eu vou mostrar aqui, né, do que que se trata, quem que é essa pessoa, porque eu acho que tem gente aí que não sabe do que que eu tô falando. Aliás, acho que bastante gente não sabe do que eu tô falando, né? Já faz alguns dias que eu conheci essa passageira aí fazendo Uber de Audi R8 e eu vou mostrar aqui pra vocês alguns detalhes que são muito importantes pra poder explicar essa situação. Tô aqui, ó, dando um rolezinho com o meu hoverboard dentro de casa. Tamo aqui no rolezinho, né? E, ó, rapaziada, tá vendo esse iPhonezão meu aqui? Esse aqui é o iPhone 12 Pro Max, tá ligado? E eu tô rifando um novinho na caixa por apenas R$2,00. Por apenas R$2,00 você pode ganhar um iPhone 12 Pro Max igual esse meu aqui, novinho na caixa. Eu vou deixar o link da rifinha que eu tô fazendo aqui na descrição desse vídeo. Lembrando, gente, que quanto mais números você comprar, mais chances você tem de ganhar esse telefone aqui. Não esse, um novinho na caixa. Então, mano, dá uma passadinha lá. Então, mano, ó, vai na descrição do vídeo aqui, que o link tá lá, já aproveita e garante aí, ó, o seu número aí pra você poder ganhar esse iPhone 12 Pro Max filé, mano. Esse celular é muito top, sério. Tipo, eu ando gravando os vlogs do canal com ele pra você ter uma noção. Eu gravei a viagem que eu fiz pra praia inteira com ele, tá ligado? Inteira. E eu tô pensando aqui, seriamente, em gravar a viagem que eu vou fazer essa semana com ele também. Mano, é um celular muito top. Sei que muita gente aqui quer começar no YouTube e realmente esse celular aqui pode te ajudar, porque ele tem um sistema de abertura na câmera, que a câmera dele fica aberta igual essa câmera minha aqui. Outras câmeras não têm essa abertura igual a minha, tipo, eu tô com o braço aqui não tão esticado, sabe? Ó, não preciso ficar com o braço tão esticado pra pegar e conseguir me filmar. E isso faz muita diferença na hora de filmar, muita mesmo. E esse iPhonezão tem essa função aí também. Bom, quem tiver vontade de ganhar um celular igual esse, vai na descrição do vídeo aí, tá lá o linkzinho, beleza? Eu vou mostrar aqui, primeiro de tudo, quem que é essa passageira do Uber, né? Porque vocês devem estar aí se perguntando, tipo, mano, o que que essa menina fez pra ter trollado o Mike? O que que essa menina aprontou? Como que ela conseguiu isso sexta-feira no Globo Repórter? Ou hoje mesmo aqui no canal? Se liga só, eu vou mostrar aqui pra vocês em detalhes, mano. A gente tá falando aqui, ó, dessa menina que a gente conheceu nesse vídeo aqui, né? Eu não sei, tipo, mano, se foi tipo uma trollagem, se foi um golpe, tá ligado? Ou se foi uma brincadeira também, né? Eu tô tentando descobrir isso ainda, tá ligado? Eu tô tentando descobrir isso aqui. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês um trecho, né? Do momento em que eu conheci ela, né? Ela foi muito simpática e mesmo conversando com ela depois no WhatsApp, ela também foi muito simpática. Só que, eu vou falar, eu vou falar. Antes, eu quero mostrar aqui pra vocês aqui, tipo, a parte que eu tô querendo mostrar aqui pra vocês entenderem. Ó, começa aqui nesse marketing, né? Nas horas vagas eu sou o Uber. Nas horas vagas eu sou o Uber. Uber dá dinheiro, né? Uber dá grana. Mas você trabalha com esse carro aqui? Trabalho com o Verso, né? Esse aqui é só quando o Verso estraga. Só que vale a pena, né? Porque o Uber também tem que eu ganho 10 mil por semana, sabe? Seria forte. É, então começa. Rapaziada, vocês vão entender. Vai virar o Uber. Vai virar o Uber, pode virar, moça. É, tem que botar, tem que botar. Ó, rapaziada. Acelerando ali. Nossa senhora do bagulho. É surdecedor, né, mano, esse carro? Ah, eu saio mais ou menos. É. Nossa, a leite ali, tipo, deu embaçada. Sempre tem rolê, né? Sim. Inclusive tem um amigo meu que organiza rolê. Ah. Se você quiser ir final de semana. Sério? Aham. Isso é um convite? Sim. Nossa, eu quase não saio assim, sabe? Tipo, você procura alguma coisa pra você, acabam me encontrando. É? Não vai celebrar essa festa? Vai. Agora que liberou, né? Não, eu vi alguma coisa assim, né? Tipo, agora os eventos na cidade estão liberados. Tão. Até quantas pessoas, será? Pode? Agora bastante, não é? Bastante. Não sei até quantas pessoas sim, exatamente. Mas é bastante. Esse foi o momento aí que ela tava chamando pra sair, tá ligado? É, não aguento. Pra não sair, né? Ir na festa, que é ter. Ir na festa, que é ter. Ir na festa aí faz tempo aí, sabe? Tá, mas vamos, bora. Agora eu tô trocando as capinhas do celular aí, hein? Olha aí a situação. Me passa aqui o seu número. Coloca o seu número aí, eu te chamo no Whats. E... Tu tem um Whats? Tenho. Quem não tem um Whats, Mike? Todo mundo tem um Whats no planeta. Não aparece por lá, mas... Troca uma ideia lá. Isso que vocês tão conseguindo entender aí já, né? Tipo... Do que que cê trata? Vai dar bom o Rolê, tá ligado? Né? E... Mano, tipo assim... Eu fui, né? Peguei o Whats dela ali, né? Nessa aí. Ela passou o Whats dela pra mim. E no final de semana, eu peguei e mandei mensagem pra ela. A gente trocou uma ideia, mano. Ela foi muito simpática. Essa menina. Essa menina aí é um amor de pessoa. Essa era um amor de pessoa. Tipo... Aconteceu o seguinte, né? Ela passou o endereço da festa. Passou aonde que ia ser, né? E... Eu acabei decidindo ir, sabe? E... Mano, foi eu e um amigo meu, né? Nesse rolê aí. E a gente chegou lá e eu não consegui encontrar com ela. Né? Eu não encontrei ela. Porque chegou lá no lugar. Era uma chácara, sabe? E lá não pegava o telefone. E, mano... Mas a gente procurou. Vem, mas procurou, mas procurou, mas procurou. E, tipo assim... Tinha bastante gente. Tinha muita gente. Tipo assim... Sei lá quantas pessoas tinham, mano. Tipo... Devia ter, sei lá, mais de 300 pessoas ali fácil. Tá ligado? Tinha umas 300 pessoas por aí. Né? Tipo... Lá você tinha que andar com cinco máscaras já. De medo, né? Tipo... Por mais que eu tô vacinado, né? Já tomei as duas doses, né? Vou tomar a terceira um dia. Esse ano aí eu vou tomar a terceira. Mas não é isso que vem ao caso. É eu ter marcado de encontrar com ela lá. E no momento que eu cheguei, tinha tanta gente que não dava pra ver nada. Tava aquele escuro, sabe? Aquele escuro. E, mano, eu fiquei procurando ela um tempo, sabe? E eu não consegui encontrar ela lá. Meu celular tava dando nada de torre. Não conseguia entrar na internet. Eu não conseguia nem fazer ligação. E, tipo... Como tinha bastante gente, eu acabei, mano, que não consegui encontrar com ela. Depois, na hora que eu saí de lá, que a gente já tava dentro de Londrina, que pegava a internet normal, eu mandei uma mensagem pra ela, perguntando... Eu sei o que, eu fui lá e tal, e eu não consegui te encontrar, né? Eu tinha até oferecido uma carona pra ela, né? Pra, de repente, a gente ir junto. Só que ela disse que tava com as amigas dela. E que não daria pra ela ir. Como era um negócio que já tava combinado entre elas pra ir, ela acabou não pegando carona com a gente. E eu não consegui encontrar ela lá, mano. E aí ficou aquela dúvida. Meu amigo falou... Ai, que eu acho que ela me deu o golpe. Eu falei... Mano, mas não é possível. Tipo, ela foi muito gentil, assim, o tempo todo, sabe? Tipo, desde o momento em que eu comecei a conversar com ela ali no Whats, né? Depois desse vídeo aí. Ela foi muito simpática. Foi muito gente boa. Então, tipo, eu não acreditei, né? Eu falei assim... Não, mano. Eu acho que não, velho. Tipo, deve ter acontecido alguma coisa. E eu fui e falei com ela, né? Fui e falei com ela. Ela disse pra mim que tinha ido, né? E que ela tava em um canto lá da festa. E, mano, eu dei algumas voltas dentro dessa festa. E, tipo... Eu não encontrei ela. Eu não sei. Pode ter acontecido aí algum mal-entendido, né? Às vezes alguma coisa aí que a gente não combinou certo. Não sei lá, mano. Não devia ter feito igual um encontro, né? Tipo, ó. Tá a hora na porta do banheiro, né? Banheiro... Enquanto o banheiro tinha lá. Tinha os pais do banheiro também. Não dava nem pra ser. Acho que não sei. Eu acho que não era pra ser, né? Eu acho que não era pra ser. Mas quem sabe aí, na próxima festa que tiver, né? Se ela me chamar, a gente já não combina de uma forma melhor. E acaba dando certo aí de se encontrar. Deixa aí nos comentários. Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que foi um mal-entendido? Ou vocês acham que ela me deu um golpe? Que ela me trollou? Deixa aí nos comentários aí. Eu vou estar lendo o comentário de vocês. Bom, rapaziada. Vou fazer o seguinte, então. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Logo, logo. Eu tô de volta. Tá tendo vídeo aqui no canal todos os dias. Um meio-dia e outros seis horas da tarde. Então, deixa o sininho de notificação aí ativado. Pra você não perder nenhum vídeo. Bom, eu vim do Messa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima vez. Valeu! Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti